Você sofre ou já sofreu preconceito de algumas pessoas evangélicas por gostar tanto de ler? Pois sei que muitos abominam livros como Harry Potter e talvez essa pergunta possa ajudar pessoas evangélicas que são leitoras. Bom, eu me lembro de um caso em que eu acho que se pode dizer que eu sofri um preconceito, porque a pessoa até começou a me citar versículos fora do contexto da Bíblia, para falar de que o mundo estudar é enfado da carne e essa coisa toda, mas fora do contexto, para aplicar essa palavra a mim, por eu gostar tanto de ler. Mas nessa época eu nem era cristã, eu tinha uns 28, 27 para 28 anos e a pessoa que me falou isso era evangélica. E aí eu fico até pensando, porque eu me lembro disso até hoje, que se fosse depender de certos testemunhos que a gente tem ao longo da vida, para aí a gente se tornar cristã, muitas vezes a gente não iria se converter. A conversão, o novo nascimento é realmente um milagre de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Porque nós como cristãos de vez em quando fazemos coisas assim muito questionáveis como esse irmão fez. Não era meu irmão em Cristo na época, mas como cristão ele não me deixou uma impressão boa, eu ainda não era cristã. Mas Deus sabe o que faz. Eu sei também, hoje, nos dias de hoje, porque isso é muito antigo, eu ainda não tinha me tornado cristã quando isso aconteceu, hoje eu sei, no caso da série Harry Potter especificamente, que pelo menos duas pessoas evangélicas no meu local de trabalho, uma que eu não costumo encontrar, que trabalha, se eu não estou enganada, noturno da noite, e a outra, que está no meu horário, não, que está no horário da manhã, aliás, e que eu conheço mais, elas são evangélicas e que não gostam da série. Essa da noite, se eu não me engano, foi a professora que até fez várias críticas por causa da biblioteca ter comprado, com dinheiro para comprar livros, ter comprado os livros da série Harry Potter. Mas, eu praticamente, eu nem tenho certeza se é a pessoa que eu penso que é, né, do turno da noite, eu praticamente não encontro com essa professora, que fez a crítica, e essa outra, que é do turno da manhã, embora eu tenha, né, encontre com ela, com frequência, nunca surgiu a oportunidade de eu debater esse assunto com ela, até porque, enquanto ela não puxou o assunto, de uma forma, assim, que eu tivesse que conversar com ela, não, mas não é por isso, não é bem assim, eu realmente não puxo o assunto, tá? Porque eu não vejo sentido em puxar o assunto especificamente para ficar conversando com ela sobre isso. Evidentemente que se ela me fizer uma pergunta direta, eu não vou mentir, e vou dizer que li a série toda, já reli até e gosto. Mas, como isso ainda não aconteceu, eu não vi motivos para eu chamá-la e ficar falando, né, fazendo um debate com ela, puxando esse assunto. Mas eu sei que ela realmente, como cristã, tem sérias reservas dessa série. Então, eu não posso dizer que eu me lembro, assim, desses casos de ser vítima de preconceito pelo fato de ler muito, né, a não ser esse caso quando eu não era cristã. Esse eu me lembro bem, me lembro até hoje. Mas eu acho que a gente, como cristã, se essa pergunta pode ajudar alguém, né, se o que eu estou dizendo pode ajudar alguém que é cristão e é leitor, eu acho que a gente tem o direito de ler tudo. Tudo o que a gente se sentir bem de ler. Por que eu estou fazendo destaque do a gente se sentir bem em ler? Porque o fato de você ser cristão, eu não acho que, por princípio, nos proíba a leitura de nada. Mas, pelo fato de ser cristão, às vezes a gente se sente mal quando lê algumas coisas. Se sente mal, se sente, assim, às vezes enojada, às vezes irritada até. E aí, a não ser que você vá para aquela leitura com um propósito muito específico, né, ou porque você quer conhecer. Isso, embora seja aparentemente um propósito superficial, pode ser que o seu querer conhecer seja muito forte. ou porque você quer conhecer, ou porque você quer se informar, né, sobre aquela obra, sobre aquele autor, com algum outro propósito, seja para conversar com alguém, para ter um respaldo na hora de discutir aquela obra ou aquele autor com alguém. Seja porque você está estudando, né, a propósito de algum movimento, a propósito de alguma heresia, a propósito de algum assunto que tenha a ver, que envolve aquele livro, ou que envolve aquele autor. Seja um estudo acadêmico, né, sistemático, ou o estudo seu, pessoal, que eu acho, aliás, uma coisa muito meritória, quando a gente estipula estudos, planos de estudos para a gente mesmo, sem ninguém ficar nos fiscalizando, é um interesse nosso, é uma coisa que a gente busca, e eu acho isso muito saudável, muito bom, especialmente para o leitor cristão. Mas eu não diria que a gente, porque tem a liberdade de ler tudo, tem obrigação de ler tudo, né, você tem a liberdade de ler e de não ler. Tem livros que eu já tentei, já passei os olhos, né, para tirar a cisma, e eu achei, assim, tão desagradáveis, tão desinteressantes, que eu pus de lado. Às vezes que o autor, eu peguei e li um pedacinho, ah, não, não aguento ler isso, não. E às vezes porque eu já tenho referências seguras de trechos do livro, inclusive, que já leram, né, para mim, eu já vi vídeos da pessoa lendo um trecho do livro, e aí eu sei que aquilo ali não tem nada a ver comigo, eu não vou me sentir bem lendo aquilo, eu não tenho um propósito, ah, eu quero conhecer, eu não tenho esse interesse forte, e eu não tenho nenhum outro propósito, seja acadêmico ou de outro tipo, para ler aquela obra. Então, eu acho que a gente, como cristão, tem o direito de ler o que quiser, mas, do mesmo jeito, tem a liberdade de não ler, se a gente não sente vontade, não se sente bem. Não se sente bem. Assim como uma pessoa não cristã pode ter alguns assuntos que ela ache tão revoltantes, que ela não tenha vontade de ler aqueles livros. E aí, às vezes, não entra nenhuma conotação religiosa, nenhuma crença, mas ela não se sente bem lendo um livro sobre um determinado assunto, ou abordando uma determinada situação, que faz ela se sentir até enojada, né, quando lê o livro. que livro que mais deu trabalho para finalizar a leitura? Olha, eu não tenho certeza, eu acredito, porque tem muitos anos, tem mais de 20 anos, que eu li o Ulisses do Joyce. É possível que tenha sido o livro que me deu mais trabalho para finalizar a leitura, mas eu nem tenho certeza, na verdade, eu estou chutando. porque dar trabalho, né, para finalizar, dá a impressão que era um livro difícil, né, e que você chegou ao fim. E como o Ulisses, eu li o livro todo, né, cheguei ao fim do livro, embora não tenha gostado, mas cheguei ao fim, li ele todo, é possível que tenha sido o livro mais difícil para finalizar, né, que tenha dado mais trabalho. Aquele que foi difícil de ler, mas que ao terminar, você se sentiu feliz por conseguir chegar ao fim. No ano passado, eu li A Morte de Virgílio, do Herman Brock, que eu comentei em vídeos, antes de fazer o vídeo-resenha desse livro, A Morte de Virgílio, eu comentei em vídeos anteriores, que ele estava me dando uma surra. É um livro realmente difícil, mas é um livro que me deu prazer, um prazer misturado com essa dificuldade, em que eu me senti muito bem por ter terminado, me senti realmente realizada por ter completado a leitura, embora eu saiba que é um livro que eu terei que futuramente reler, porque eu sei, e eu fiz um vídeo-resenha falando isso, que eu não captei tudo que o livro tinha pra me passar, mas eu coloquei ele entre as melhores leituras que eu fiz em 2014. É realmente um livro fantástico. Difícil, mas fantástico, porque eu me sinto muito bem de ter terminado o livro. E qual livro que você lutou para chegar ao fim, mas infelizmente não conseguiu? Bom, isso de lutou, então era um livro que me interessou que eu quisesse chegar, porque tem livros que eu já comecei e não lutei. Eu achei ou que era muito chato, ou que era muito enfadonho, ou que era tão difícil que eu não estava entendendo nada, como aconteceu, por exemplo, com O Ser e Tempo, do filósofo Martin Heidegger, que logo no princípio eu senti tanta dificuldade que eu não lutei para continuar, porque eu não estava entendendo bulhufas do livro, e aí eu larguei para lá, mas eu não posso dizer que lutei. Talvez o que mais se aproxime disso tenha sido Os Canhões de Agosto, da historiadora Bárbara Tuchman, que é um livro sobre os princípios da Primeira Guerra, e eu não tenho um bom conhecimento da Primeira Guerra, inclusive sobre os bastidores da Primeira Guerra Mundial. Eu tenho mais sobre a Segunda Guerra que me interessa mais. de repente, se fosse sobre os bastidores da Segunda Guerra, sobre os inícios da Segunda Guerra, eu sentiria mais facilidade. Mas Os Canhões de Agosto, embora fosse um livro interessante, quando eu comecei, ela te dá logo nas primeiras páginas tanto dado, tanta informação de datas, de lugares, de pessoas em várias partes da Europa que iriam levar ao surgimento, à eclosão da Primeira Guerra, que eu fiquei muito perdida com aquele monte de dado, com aquele monte de informação logo nas primeiras 20, 30 páginas. Então, eu devo ter avançado talvez umas 50, talvez 60, nem lembro mais. E eu deixei ele em cima da minha prateleira, da cabeceira da minha cama, ainda tentando ler durante um tempo, por fim, eu desisti. Eu botei lá nos abandonados, no Scoob, na minha lista de leituras que eu abandonei, mas eu não desisti. Num próximo, num futuro próximo, eu espero, eu pretendo pegar o livro de novo. Infelizmente, eu não consegui ir à frente porque eu acredito que tenha sido isso. Eu quase não conheço nada sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, ela me deu tanta, a Tuckman, me deu tanta informação para o leitor logo no início que eu senti dificuldade de registrar, de assimilar aqueles dados todos, aquelas informações todas que ela passa logo nas primeiras páginas. Então, eu lutei um pouco, mas eu acabei deixando de lado. Mas eu não desisti, não acho que é um livro ruim nem chato, nada disso. Eu pretendo futuramente pegar o livro de novo. Algum grande autor, nacional ou internacional, que ainda não conhece, eu ou livro clássico, Bom, dos nacionais, eu estive tentando me lembrar algum que eu considero grande, porque está dizendo um grande, um grande autor, que eu considere grande e que eu ainda não tenha lido. Então, eu não consegui lembrar de nenhum. Talvez haja, mas eu não consegui lembrar. Agora, internacionais, a gente tem o Virgílio, que eu fiquei com vontade de ler, não só porque ele é o guia do poeta Dante durante a Divina Comédia. Eu já tinha algum interesse no Virgílio por causa disso, porque o Dante usa ele como seu guia através do inferno e através do purgatório. Mas, quando eu li A Morte de Virgílio, que eu acabei de citar, do Herman Brock, que é a história das últimas horas de vida, de uma forma romanceada, as últimas horas de vida do poeta Virgílio, eu fiquei com vontade. Já tinha algum interesse e aí fiquei com mais vontade. Comprei a Eneida, está ali na estante, mais ou menos nessa direção aqui que eu estou olhando para ele, mas eu ainda não li, que é realmente um clássico que eu ainda não li. Eu não posso dizer que li o Virgílio. Eu devo ter lido algum trechinho do poema maior, que é a Eneida, mas eu ainda não li realmente o poeta e é um clássico. Eu também pretendo ler, porque eu tenho mais interesse do que na Odisseia, porque quando eu li a Odisseia eu não achei tão interessante, mas eu acho que eu gostaria mais da Elíada, do Homero. Aí eu faria uma segunda tentativa com o poeta. A Elíada eu ainda não li. E eu quero ler realmente em forma de versos mesmo, na melhor tradução possível que eu encontrar para o português, traduzido do grego original. Ainda não li também o Samuel Richardson, o autor de Clarissa e Pamela. Eu não tenho tanta vontade de ler o Pamela, mas o Clarissa eu tenho vontade de ler, que ele é referência para vários autores, inclusive o Stendhal, no livro do Stendhal, Do Amor. Ele faz várias observações e aí tem as notas de rodapé que são observações a propósito do que ele leu em Clarissa, do Richardson. Então, eu tenho vontade de ler o Samuel Richardson e especialmente Clarissa. E deve ter outros, mas esses são os que eu me lembrei, que eu ainda não li, que são autores que são clássicos ou que são de qualquer forma importantes e que eu ainda não li. que eu ainda não li não li, que eu ainda não li